Abre o olho porra, abre o olho, acorda Brasil, é uma putaria, ninguém faz merda nenhuma. O cara tem que apanhar, tem que levar, deixar pelado e apanhar na bunda de remo. Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Esses são os verdadeiros amigos que eu tenho. Isso é uma tropa de vagabundos e filho das grutas, canalhas, cafajesses, ordinários. Eu quero que você morra, desgraçado, assassino, canalha, ordinário, vagabundo. Eu votei não e votaria hoje, porrada, idiotas. Manda ele a puta que eu pariu. Então me respeito, calem a boca, calem a boca. O cara burro, que merda, hein? Não tem pra ninguém pra me derrubar. Os meus inimigos tem que levantar e me aplaudir de pé. Tem que levantar e me aplaudir de pé. Cês são tudo pé de chinelo. Para de comer unha aí, ô porra. Toda vez que eu estou na zona me divertindo, vem um cardenal e me pergunta se eu tenho pó. O que que eu faço? Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane pra merda. Chega aqui, chupa. Faz um boquete aqui, tá?